Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu irei falar ali, é fora de sintonia, capítulo 12, onde ela fala pra mãe dela que ela vai no baile com Gareth, mas ela fala, nossa, não é nada romântico, tá? E amizade, tá, mami? Ela não fala assim, mami, tá, gente? Eu que tô dando um pouco de leveza hoje na Lia, apesar do meu stress. E aí, a gente vai e pensa. Ela vai com Gareth, mas ela é como amigo. E aí, o Gareth, ele vai e fala para a Abe que ele e a Lia irão no baile juntos. Yes, I do. E aí, há um porém. A Abe, ela fica super surpresa e constrangida da Lia não ter falado pra ela que ela iria ao baile com o Gareth. E nisso, gente, é o Gareth, ele vê na Abe, o interesse é dela e pela Lia. E aí, nisso, ela fala, ah, mas nós iremos viajar para conhecer a faculdade. E aí, nesse nós vamos viajar, ela entendeu o entender, o interesse na Lia. E aí, a Lia, ela já fica confusa. É que aí, o Gareth, ele vai e mostra que ele quer as duas juntos juntos com ele. Mas aí, ali, ela pensa que ela queria ver o Gareth morrendo de ciúme dela. Que se fosse o Nick com ela, que ele estaria com ciúme. Mas como era a Abe, e ela é uma outra mulher, mulher, ele tem uma fantasia de sexo a três. E isso, gente, ocorre muito hoje em dia. Entendeu? E eu acho que as mulheres, elas precisam ter muito cuidado com isso. Que muitas delas não acham e viram, é um lance, ah, é moderno, ah, é o meu namorado, eu gosto disso, é porque se ele não fazer comigo, ele faz com o outro. Deixa ele fazer com o outro. Eu acho o seguinte, não importa se você é bi, ou lésbica, ou seja, qual for o nome hoje em dia, porque há vários nomes e eu não entendo nada disso, ao respeito, uma mulher bi, ela pode ser bi e falar, agora eu quero uma mulher, mas agora eu não quero uma mulher, eu quero um homem, é a vida, a vida é um jogo e a gente leva a vida leve e eu acho que esse negócio, eu, é na minha cabeça, eu não custo esse negócio de sexo a três, eu acho que isso aí é muito para minha cabeça, eu acho que sexo para mim é entre eu e uma pessoa, entre eu e ele, ou eu e ela, é porque eu estou falando desse livro e aí a hora que eu falo aqui, amor, não há gênero, não importa o gênero que eu quero, é o que importa gente, é uma coisa só, é o amor, eu quero essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu preciso dessa pessoa, entendeu? E a maioria dos homens, a hora que eles ouvem, ah, ela é bi, ah, aí ela, ah, então eu iria chamar ela para fazer porque é sexo a três, e a maioria não gosta disso, ou se for para conquistar uma pessoa, isso não é legal, isso não é saudável, isso não é saudável, ou porque a gente não faz aquilo que a gente não quer, E eu acho que a Beike, a Belarte, a autora, ela irá por esse lado desse lia fora de outra sintonia, e isso, eu acho que é muito importante a gente falar disso, ah, gente, discute isso e amanhã eu irei estar todos os dias agora no Tic O Toque ao vivo, às nove horas da noite, a partir de amanhã, então a minha siga no Tic O Toque é para a gente falar ao vivo, ao vivo, é sobre esse assunto, e se eu ver que é um assunto é bom, é para eu aqui ao vivo, no YouTube, eu irei repor, gente, é para a gente falar desse assunto, mas isso, eu preciso que vocês me ajudam, e eu tenha muitas curtidas, e que vocês comentem muito esse vídeo, e em outros vídeos de lia fora de sintonia, para eu saber o conteúdo que eu trago para esse canal, porque isso é muito importante, tá bom? Eu saber, entendeu? Aí eu irei falar onde irá levar, entendeu? Espero que vocês adoraram o meu vídeo de hoje, amanhã, amanhã há mais vídeos, hoje eu não atuo bem, eu ainda falei no outro vídeo que eu irei publicar, então assim, assiste, tudo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.